Aí eles foram pra lá, foram o Estoril, o Barreiro, mas e o pessoal que eu nunca vi? É porque ontem fui lá na barra, que ainda bem que eu vi ontem. O que? Perdeu? É, aqueles pininhos daquele lugar lá. Falei pra você, você também tinha falado. Eu não sei cara, eu acho que eu vou colocar a fita do que lá fora. Viu Paulo? Eu acho que eu vou comprar a fita. Viu? Viu Paulo? No novo pneu eu comprei o pneu. Aí eu vou arriscar e vou colocar a fita cara. Porque cê viu do Freitas hoje, o furo foi por cima do cravo. Ó, cê não tava muito. Onde furou três pneus? Nós vamos embora? Tá ouvindo? Para, parou, parou. Olha uma... Não, vamos indo aí. Quem que tá faltando? Viu Paulo? Eu vou pôr a fita anti-furo, cara. Bom dia, bom dia senhora. O que ele furou então? Furou três pneus, pô. E o dele furou por... Presta atenção. Por cima do cravo. O cravo tava assim né? Entrou por cima. Pô. Daí cê pega tudo isso aqui ó. Ah. E é um furinho de nada. Deu um toquinho, tá bom. A minha furou com o espinho. É. Aí o espinho também pega. E eu vou colocar a fita. É um furinho, cara. O... Coisa falou que... É complicada por a fita, não sei o que. Não, não é esse pneu. Eu comprei outro. Então, o ruim da fita, cara. É que depois cê vai consertar. Tira fora. Na hora que for tirar, tira fora. Exatamente. É, na hora cê não usa. Um pouco mais de trabalho. É. É, pelo menos. Preserva o pneu. Preserva. Quanto que é? Isso. A fita? Ah, no Mercader é baratinho. 30 fita. Pô, eu já estraguei três câmeras aqui. Achei doze furos, né? Oito, né? É um motor mais ou menos universal, né? É. É. Eu vou, eu vou, pô. Eu comprei o pneu igual dele. Melhor, né? Ah, e... Na internet tinha um melhor, lógico. De 600 pau, claro. Mas não dá, a gente fica direto. Tem que ser... Tem que ser... Aquele laço tem que ser só pra... Só pra trilha. Oi. É. É. Nós estamos esperando lá. Isso, mas ele não sabe pra cá.